Sempre pensando em trazer bons profissionais, tanto para lecionar quanto para a diretoria, o Colégio L. Peretz conta com o novo diretor-geral, Carlos Dorlas, que veio ao nosso estúdio falar um pouco sobre a sua gestão. Olá, hoje eu vou conversar com o novo diretor-geral do Colégio L. Peretz, Carlos Dorlas. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, Priscila. O senhor já trabalhou em outros colégios, então como é que o senhor pretende utilizar essa experiência entrando agora no Colégio Peretz? Como você mesmo disse, a experiência faz com que hoje seja um pouquinho mais fácil o trabalho que eu virei a executar no Peretz. Então a ideia, na sua essência, é articular o planejamento existente com a criatividade. Então nós estaremos trabalhando a questão da experiência dos meus professores e ao mesmo tempo tornar o planejamento que eles já executam há um tempo, tornar esse planejamento mais executável, mais aprazível e fazer com que as crianças aprendam com mais facilidade. E o senhor tem alguns novos projetos para o colégio? Certamente. Nós estaremos trabalhando com a questão das múltiplas inteligências, porque eu entendo que a escola, na sua essência, ela não pode ficar somente restrita à questão acadêmica. Ela é o espaço onde você oportuniza a criança a descobrir seus talentos. Então nós devemos estar acentuando o trabalho na área cultural, assim também como na área esportiva. E o senhor tem algumas metas para essa nova gestão? A meta é nós nos tornarmos, em curto espaço de tempo, a melhor escola de São Paulo. E o Peretz tem algum diferencial justamente para se transformar a melhor escola de São Paulo? O primeiro diferencial está na própria cultura judaica. Segundo, você imaginar que eu tenho uma equipe hoje altamente capacitada para poder executar essa ação. Então nós estamos planejando, já estamos planejando a questão da capacitação de profissionais, articularmos com mais facilidade com os próprios alunos, alunos com alunos, alunos e professores, e ter um processo de aproximação com as próprias famílias. Porque as famílias têm um potencial, um conhecimento, um saber que é delas, e isso pode ser agregado ao trabalho diário da escola. E isso tornar-se efetivamente um diferencial para a instituição. E qual que é o diferencial da escola judaica? Qual que é a importância de se ter uma escola judaica? Eu vejo o seguinte, que uma das características filosóficas da cultura judaica é ter a formação da geração mais velha, formar a geração futura. Então, preparar as futuras gerações. Isso é um benefício muito grande, porque a geração mais antiga, mais velha, ela consegue, já passou por uma série de problemas. E essa experiência, passar-se para os mais jovens, para que eles não precisem passar por esses obstáculos, isso é um facilitador muito grande no processo educacional. Então, é uma vantagem muito grande você trabalhar com essa relação com a filosofia judaica. E na área tecnológica, o Peretz também está pensando em algumas inovações? Nós teremos mudanças já agora para o segundo semestre. Então, nós estamos implantando um ensino mais aproximado da tecnologia junto aos alunos. Algo que é inédito no país. Nós estaremos implantando, que é uma surpresa para a própria comunidade, que nós estaremos divulgando a partir do segundo semestre. Então, nós devemos instrumentalizar mais os nossos alunos com essa ferramenta, uma vez que você tem o domínio de todo o conteúdo. Então, o professor, ele será um articulador do conhecimento, utilizando-se dos recursos tecnológicos. E quais que são esses recursos tecnológicos? São lousas diferentes, computadores na sala de aula? Nós pretendemos trabalhar com tablets em sala de aula, mas isso já desde a educação infantil, para que haja o estímulo, que por meio dos tablets e os aplicativos que existem no mercado, você vai despertar na criança uma capacidade de criação, uma criatividade muito maior. Então, essa é uma inovação que deve trabalhar, desenvolver na criança a capacidade criativa. Então, aquilo que eu lhe disse anteriormente, a questão das múltiplas inteligências. Você precisa estimular na criança, e os aplicativos que nós temos à disposição no mercado, trabalham com a questão de arte, trabalham com a questão da física. Então, fazer simulações, utilizar os simuladores, utilizar outros recursos que esses aplicativos têm. E isso facilita a aprendizagem. Vocês pretendem fazer alguma coisa mais voltada para o vestibular, para ter mais alunos do Pérez entrando nas universidades? Nós já temos um trabalho que a própria instituição vem executando. O que nós vamos fazer é tornar isso mais articulado, para que o processo de ensino-aprendizagem seja mais fácil para os alunos. Eles precisam ser desafiados, porque eles precisam estar devidamente preparados para se submeterem aos grandes vestibulares. Então, esse é um exercício que se deve executar intensamente. É a preparação de um atleta. O atleta precisa ser preparado, os nossos alunos também precisam ser devidamente preparados. E o senhor tem alguma mensagem para os alunos, os professores e mesmo para os pais do colégio? Eu espero poder contar com a colaboração das famílias para a execução do projeto pedagógico. Assim como dos meus professores, que eles estejam muito motivados, estejam se dedicando muito à execução do projeto educacional. e para que os meus alunos possam sair do PERITS sendo bons cidadãos e que consigam superar as dificuldades que eles venham a ter no futuro, que estejam devidamente instrumentalizados para superar as dificuldades. Muito obrigada pela entrevista, senhor Carlos. E você, continue com o Xalão Brasil.